E aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o Xisto e bom, trago para vocês mais uma notícia sobre o Line of Site que agora é oficial, finalmente o Line of Site está em Open Beta de maneira oficial, ou seja, o servidor global, ou seja, o fórum global, o europeu e o restante estão todos em Open Beta, beleza? Então assim, como eu falei, isso sim é oficial, esquece aquela treta toda que rolou da Level Up lá se caso você que está vendo esse vídeo não ficou sabendo dessa treta da Level Up, enfim eu vou deixar esses vídeos que eu fiz aqui no canal já há um certo tempinho na descrição desse vídeo aqui para você poder entender perfeitamente melhor aqui a referência mas enfim, então galera, o Open Beta do Line of Site, o global, ele começou no dia 7 de dezembro de 2016 porém, só no dia 31 de janeiro desse ano, de 2017, que o pessoal liberou o jogo o acesso para o pessoal da América do Sul, ou seja, o Line of Site global, ele só liberou o acesso para a galera daqui, da América do Sul, aí no dia 31 de janeiro desse ano, beleza? Falando sobre o jogo de maneira geral, mais rápida, sobre a otimização do jogo ele ainda continua assim com muitos bugs e problemas, principalmente o bug que já tem aí desde o Clube de Beta europeu, que é a de queda de FPS, esse bug ainda continua aí ele diminuiu razoavelmente bem, mas ele ainda assim continua, tanto que no vídeo dá para vocês perceberem tranquilamente aí, as quedas de FPS que rola decorrendo o vídeo mas enfim, no geral, sim, comparando a antes, ele já melhorou muito comparando antigamente, mas ainda assim tem muito bug para os caras poderem resolverem aí e falando do jogo em si, ele recebeu uma porrada de coisa nova, de como itens, mapas novos a progressão agora que está nesse formato do Open Beta, a progressão da sua evolução no jogo e tal, está muito legal, está muito boa, só tem um pequeno detalhe que eu não gostei mas tirando isso, está um negócio muito, muito foda, muito legal e o jogo também recebeu uma porrada de submodo diferente, porque antes tinha só modos de jogo agora não, agora tem três tipos de modos de jogo e cada modo tem o seu submodo dos três tipos de modos de jogo são o SP mod, que é o modo onde os poderes psíquicos eles estão desligados, mas os outros, o SP e o Combat Sense estão ligados tem o modo Classic Mode, que ou seja, não tem poder nenhum, é só na bala mesmo para quem vive reclamando de poder aí e tem o modo Psionic Mode, ou seja, onde todos os poderes estão ativados então, ou seja, eles fizeram isso justamente para poder facilitar muito a vida para quem, na hora de criar a sala aí, para não ter ah, já tem poderes, não dá para tirar não sei o que sendo que sempre teve como tirar os poderes, mas enfim e um desses submodos aí, que chamou muita atenção, pelo menos a minha atenção é um submodo que está escrito assim nele, ESL Search and Destroy ou seja, esse submodo aí, ele faz parte lá do Classic Mode, ou seja, dos sem poderes e esse ESL Search and Destroy quer dizer o que? significa que é o submodo que é onde vai acontecer a parte competitiva do jogo ou seja, sim, o jogo já está aí na mira do esporte ainda mais sendo organizado pela ESL, ou ESL, enfim, você chama da maneira que você quiser que já é muito conhecida, essa liga ESL aí, tem de CSGO, enfim, tem uma porrada de jogo essa liga ESL aí e assim, me chamou muita atenção porque um dos menus que tem lá no jogo é um ícone de uma TV e provavelmente lá você vai poder assistir as tretas lá de campeonato enfim, até porque, para quem lembra, quando eu fiz os vídeos lá do curso de beta europeu do Line of Sight já tinha lá no menu o ícone de torneios lá, que provavelmente poderia ser isso aí alguma coisa envolvendo liga de esportes, ou de repente seria um modo torneio que nem é lá no Crossfire enfim, então assim, eu achei muito maneiro da parte deles, essa parada desse modo aí que vai ser o modo que é onde vai acontecer o campeonato do jogo e coisa e tal achei bem maneiro isso aí, na minha opinião, tá? o jogo, como eu falei, recebeu um monte de coisa foda, como mapa, enfim esse mapa que vocês estão vendo aí no vídeo é o mapa Cargo Round, né? além desse Cargo Round aí, que é um mapa novo, né? que surgiu no Open Beta, tem o Shangri-La, Relic Rider, United, Grey Gate, Desert Fire The Duel e Centro Petrol, né? todos esses mapas que eu falei aqui, são mapas literalmente novos, que só surgiram a partir do Open Beta, beleza? e como eu falei, né? sobre a progressão do jogo, que eu achei muito foda que tipo assim, agora todos os itens que tem no jogo tipo, pelo menos a maioria no quesito de itens, assim, de armas, né? e tal, você consegue comprar eles no Gold de forma permanente, tá? todos os itens, tá? que eu disse, só que tem um porém se você for comprar no Gold permanente, o valor é bem caro tipo, coisa de mais de 100 mil de Gold, tá? então assim, mais aquilo, vale a pena, é permanente, sabe? você comprou, tá lá na sua conta pra sempre, né? mas só que tem um detalhe que eu mencionei, né? que é o que eu vou explicar aqui agora que tipo, dependendo da arma que você for comprar você precisa ter tal level, por exemplo ah, eu quero comprar a K47, supondo, né? pra você poder comprar ela, você precisa estar no level 10 na sua conta, né? pra você poder comprar ela no Gold você precisa sim estar no level 10, né? na sua conta e ter a quantidade que precisa pra comprar ela permanente no Gold já no Cash, não no Cash, você vai comprar ela em um valor, digamos, muito mais barato, né? e você não precisa estar no level 10 pra poder comprar ela você já pode comprar ela se você for comprar no Cash, né? e um detalhe, você já pode comprar e usar, né? já no Gold, não você só vai poder comprar e usar quando você estiver no level 10, entendeu? e já no Cash, você não precisa estar no level 10 então essa parte aí, eu achei podre, tá ligado? do cara que, mesmo se o cara for comprar no Cash ao invés de você colocar não, mesmo se você for comprar no Cash você vai ter que estar no level 10 mesmo se você for comprar no Cash mas não, os cara deu total prioridade ah, se você for comprar no Cash, você pode pegar e eu jogar aí foda-se, entendeu? ou seja, na minha opinião, eu achei podre porque aquilo, isso ia dar mais equilíbrio aí, entendeu? porque mesmo se o cara fosse comprar como eu falei, fosse comprar no Cash ele teria que estar no level 10 e já no formato que está lá ele não precisa estar no level 10 se ele for comprar no Cash entendeu? basta só ele ter a quantidade de Cash acabou, comprou lá e já está usando ao contrário do Gold que ele precisa sim estar no level 10 e ter lá a quantidade de Gold suficiente para poder comprar permanente e galera, se vocês quiserem ver mais vídeos desse Open Beta Global aí do Line of Sight é só vocês se inscreverem lá no meu canal no Dalimotion que eu vou postar lá mais algumas partidinhas de Line of Sight lá, beleza? mas então galera, mais detalhes eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um forte abraço a todos e falou! e galera, se você gostou desse vídeo se inscreva aí no canal deixe o seu comentário do que você achou desse vídeo aqui clique no sininho para receber avisos de quando sair novos vídeos no canal e me siga nas minhas mídias sociais que é o Twitter, fanpage no Facebook e no Dalimotion até a próxima galera, fuiz!